A média de temperatura no Rio Grande do Sul essa semana está entre 38 e 39 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nos últimos dias, Porto Alegre foi a capital mais quente do país. Uma situação diferente para os gaúchos. Só dentro dos shoppings, com o ar condicionado, o calor dava trégua. Não dá pra aguentar mesmo, o negócio é um sorvetinho mesmo. Nem se compara aqui dentro com lá fora, está complicadíssimo, mas só que depois eu queria ir lá fora de novo. Paulo até arriscou um cafezinho, mas depois também aderiu a um bom sorvete. Só sorvejo pra aguentar esse calor aí, café não dá, lá fora não dá, está bem complicado. Ainda mais quem está destelhado que nem eu, complica mais ainda. O calor intenso aqueceu a venda de sorvetes nos grandes centros comerciais. A gente tem um aumento já de, talvez, uns 30%, a gente aumentou já nas vendas de sorvete. E não é só sorvete, né? Há bebidas também, muita água, muito suco, as pessoas estão pedindo bastante. Do lado de fora, os termômetros registravam 40 graus, temperatura que deixava as pessoas bastante indispostas. Dá uma sensação horrível, assim, desconforto. Além da perda de líquido, que tu perde muito, né? Daí tu tem que repor, né? Uma moleza, né? Um cansaço, sensação de estar sempre cansado. Impressionante. Esta moça passou mal do trabalho e foi necessário chamar o serviço de emergência. A pressão baixou por causa do calor, ela caiu, acabou se machucando, bateu a cabeça. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro está tendo temperaturas acima da média na capital. E essa sensação de abafamento deve continuar. Entra uma pequena massa de ar frio que vai deixar o final de semana com temperaturas menores. Na segunda-feira, essa massa de ar frio pequena vai para o oceano e as temperaturas voltam a subir. E na semana que vem, mais calor e mais umidade sobre o estado outra vez. Calorão mesmo. E quem também sofre com calor hoje são os cariocas. A sensação térmica no Rio chega aos 45 graus, segundo o Climatempo. Calorão mesmo. Calorão mesmo.